Oi Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Eu vim aqui hoje pra fazer um vídeo, na verdade o vídeo foi vocês que fez Porque eu fiz uma postagem lá no Instagram Aliás, se você não me persegue no Instagram, Fubá do Céu Você não sabe o que você tá perdendo Me persiga lá, você vai ver um monte de as coisas que acontecem Ai Fubá, mas eu não tenho Instagram Crie Fubá, crie o Instagram, você cria gato, você cria galinha, você cria caso com a sua vizinha Não custa criar o Instagram também Crie Fubá do Céu, vá perseguir eu lá Então eu fiz uma postagem no Instagram pedindo a ajuda do Céu Pra fazer um vídeo contando como que é a geladeira do pobre Mas Fubá, apareceu tanto pobre até de dentro dos bueiros De tanta gente que comentou Eu falei, meu Deus, não tem gente rica no meu canal, é só pobre? Será que é isso mesmo? Será que eu não vou ter o gosto de ter que uma Patrícia brava neve nesse canal? Não! Tô brincando, eu adorei o comentário do Céu Mas foi mais de 200 Então eu vim aqui hoje, Fubá, pra interpretar a partir do texto do Céu De como que é essa geladeira do pobre A daqui de casa, por exemplo, tem até despertador Quando dá 3 horas da manhã, ela faz Sabe, daqueles estralos, Fubá E chega a dar até um pulo na cama E eu já sei que é 3 horas da manhã Que é a hora que eu não devo levantar pra ir no banheiro Porque vai que na vó o capeta me persegue, crente seus pais Mas aqui de casa é certinho, Fubá De 3 em 3 horas é o estralo Essa geladeira do pobre no estralo é porque cortaram a luz da casa do pobre Daí já é outro pobreno também Fubá, você tem geladeira de pobre na sua casa? A sua tá naquela situação? Você não vê a hora de poder limpar seu nome Pra você tirar uma novinha na casa da Bahia? Então se inscreva aqui, Fubá do Céu Se inscreva, eu fico tão feliz que vocês se inscrevem Tem gente que tá aí assistindo de clandestino Jaguarada, se inscreva no canal também Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desses vídeos Aperte o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo aqui no canal E vamos que vamos, Fubá, ver como que é a geladeira do pobre Tem a geladeira piscina, você olha dentro é só água Tem a geladeira cadeia, você olha dentro é só grave Tem a geladeira 30x10, você olha dentro é só ovo Tem a geladeira fim de feira, que você abre a gaveta assim é só resto de verdura Tem a geladeira tramontina, que você abre a porta é só panela que tá lá dentro Tem a geladeira resto de incêndio, que você olha dentro é só carvão Tem a geladeira Beto Carreiro, cada hora é um estralo Tem a geladeira 1,99, você olha dentro é só taquer Tem a geladeira bar de esquina, você olha dentro é só garrafa Tem a geladeira boate, você olha dentro é só luz e fumaça Tem a geladeira chaminé, você olha dentro a luz queimou, daí é só fumaça mesmo A porta da geladeira é forrada de imã Você passar uma criança que usa aparelho no dentro e perto foi com as grudas da boca da criança De tanto imã que tem Ali naquele imã tem lembrancinha de aniversário, tem lembrancinha de chá de beber Tem calendário, tem o adesivo do entregador de gás Tem as contas assim que o pobre grudou ali também pra não esquecer Que não quer dizer que vai pagar, mas tá ali Eu vou apontar o nome do Serasa viu Isso quando você não vai abrir a geladeira com o pé no chão e leva choque Quanto mais ver é mais forte o choque A mãe tem uma lá em casa que se abrir você levar um 220 Ela levar choque o cabelo arrepiava Em cima da geladeira pode ter um liquidificador, pode ter um pinguim, pode ter um micro onda Pode ter as contas pra pagar Olha, até o dono é perigoso estar em cima da geladeira Ué, faz parte E se não tiver nada, pelo menos poeira tem Porque ou o lugar pra juntar poeira é em cima da geladeira Mas tem os pobres também que tem a geladeira limpinha, né O dia que acabou de limpar fez a faxina na casa Daí pelo menos uma toainha põe em cima que é pra enfeitar E daí pega e coloca um enfeitinho de alguma coisa por cima da toainha Como quem não quer nada O pobre olha pra geladeira e fala Meu Deus, essa coisa é mais linda A borracha da porta não gruda nem por um feitiço Tem pobre que é capaz de pegar uma câmara de ar Envolver a geladeira assim, ó Que é pra poder fechar a porta Quando o pobre vai mudar de uma casa pra outra Se não amarrar a porta Ela vai o caminho inteiro batendo assim, ó A batida da porta vai sincronizando assim com o latino do cachorro Em cima do caminhão Que é pra avisar que tem um pobre novo chegando no bairro Dos lados da porta tem que ter ou enferrujado Ou um esfolado Uma marca suja de dedo de criança que seja Atrás parece uma secadora Daquela mais finíssima que vende na loja Que ali ele seca a cueca, ele seca a calcinha Ele seca a short, seca a tênis Gente, o pobre não seca o sofá atrás da geladeira Porque não cabe Se o pobre for comprar uma geladeira nova Não tiver a grade Ele reclama ainda Moça, faz favor um pouquinho Pois não, senhor Tem alguma coisa errada aqui, moça do céu E o que seria? Eu acho que esquecer de colocar o secador da geladeira Onde que eu vou secar minhas cueca? Pobre Primeiro que na geladeira do pobre Eu não sei como que não inventaram isso ainda Que é colocar um cadeado Porque os filhos do pobre não param de comer Você pode dar o almoço Agora meio dia Quando tá meio dia e meio O boneco tá abrindo a geladeira Caçando alguma coisa pra comer Não é o que entupa o filho do pobre Eu acho que na verdade As lojas que vendem geladeira É má comunada com o mercado O mercado foi lá e falou Se você colocar cadeado Eu não vendo mais Porque é o filho do pobre Que paga nosso salário Então deixa em cadeado mesmo Então pode se tranca Pra portão, pra porta, pra cofre Pra boca da pessoa Que fala nome sujo Mas pra geladeira não vai ter E mesmo que assim Geladeira de pobre Geralmente é tudo contado Não é certinho Mas o filho do pobre Ele não respeita O que chegou primeiro levou Depois é só berro Do mais novo que não comeu O que mais tem Dentro da geladeira do pobre É tapoer com as coisas dentro Tapoer da vizinha da frente Da vizinha de trás Da do lado O que tem é tapoer Daí na tapoer da margarina Já tem umas ramificações E daí é potinho desenhado Potinho sem desenho Que já gastou Potinho sem letra Potinho com tampa queimada Potinho sem tampa Um pote cobrindo outro pote É panela com comida do almoço Isso com a tampa Nem é daquela panela Mas tá ali enfiada junto Ali tem a refrigerante sem gás Que da semana passada Que tá lá ainda O pobre pega Abre assim E vê que não assoprou Ele fecha de novo Põe dentro da geladeira De preguiça de jogar a garrafa fora Na gaveta da geladeira Do pobre O que que tem É casca de cebola Casca de aio Tem uma cenoura Da época de Matusalém Uma laranja seca Redinha de mercado Sacolinha de mercado Saquinho de mercado Três limões rosas Daqueles que dão Em fundo do quintal Velho seco Assim na porta Até duro Você bater assim ó Parece um torresmo Tem umas batatas Meio que brotando já É uma banda de cebola Muxa Que você olha E chega a dar dó Um pedaço de carvão Que é pra tirar o cheiro ruim Existe a ziguaria Também Que só tem dentro Da geladeira do pobre Que é resto de molho De salsício Feijão congelado Do pote de sorvete Resto de arroz Ressecado Macarrão de onchote Um pedaço de bolo Um pedaço de doce Que o parente deu Que ninguém come Mas tá ali ó Desde a semana passada Fazendo aniversário Mandioca velha No congelador Guarda o açúcar ali também Que é pra não juntar formiga Guarda um pedaço De linguiça seca Tá até preta assim ó Um copo com o resto De massa tomática Que a hora que você abre Dentro tá uma camurça De peludo Já que pegou mofo Daí o pobre Em vez de pegar Lavar o copo Ele tampa e põe lá de novo Porque tá com preguiça Vai falar que você não fala assim Fubá Todo mundo já fez isso O pobre é uma situação Fubá Que ele não tem dinheiro Pra comprar armário O que que ele faz? Ele guarda as coisas Dentro da geladeira Que é pra columbizar espaço Dentro da cozinha Ali ele põe um super bonde De pé Que é pra não vazar Põe uma acetona Porque diz que não vai evapora Põe um litro de óleo O litro de pimenta Ouvido e vinagre Olha Fubá Aqui em casa por exemplo Eu guardo até o café Da geladeira O café e o coador ainda Que eu até hoje Não sei porque Que o pobre guarda o coador Dentro da geladeira Mas eu guardo também né Vai que é alguma simpatia Alguma coisa Aquelas garrafas de iogurte Coisa mais linda A maior que você vai beber É água saborizada Sabor de iogurte né Que lugar pra ter água saborizada É em mercado de rica Geladeira de pó É água com sabor de tubaína Água com sabor de iogurte Água com sabor de suco Daquele que faz dois litros ainda Pinta a língua, tripa e o buxo Pra não falar que pinta o vaso depois A água serve até pra dar briga Porque tem marido Que é capaz de beber a água Fechar a garrafa E guardar a garrafa Com o dedo de água Dentro da geladeira De preguiça de enxergar a garrafa É colocar, fechar a porta Na hora que vem A mulher já tá xingando Não basta a mulher do pobre Ser trabalhadeira Tem que ser enxerdeira De garrafa também Isso quando o pobre Não guarda a água Dentro de uma jarra Daquelas antigas Daí vai oferecer pra visita Na hora que a visita vai beber Ela não sabe definir O gosto daquela água Ô de casa Pois não Eu tô com uma sede Se a senhora não dá Um copo d'água pra mim Tá aqui ó Obrigado Você tem linguiça Na sua geladeira né Como assim Café Linguiça Sardinha O que E um pedaço de cebola Cortada na porta ainda Ah vá cuidar da sua vida Vadio Mas a visita bebe Com um nervo Mas bebe Ela só guarda na cabeça dela Pra lembrar Pra nunca mais pedir água Naquela casa O refrigerador Praticamente é o polo norte Ou é entupido de gelo Se abusar A hora que você abre Pula dois pinguins na sua cara Como se aprender A mexer na casinha deles Eu acho que é um caso de amor Que tem do gelo ali Que é o de cima Querendo encontrar com o de baixo Dentro não cabe mais nada Só fica uma frestinha assim ó Que se for pra colocar Alguma coisa lá dentro Só cabe um cd Você põe assim na fresta E põe pra tocar Aliás não sei porquê Que não inventaram isso ainda né Um chicrete mastigado Que o filho do pobre Colocou ali Pra poder mastigar mais tarde Eu por exemplo Passava no açúcar Antes de guardar no congelador Que era pra vir com sabor a mais Na hora de mastigar de novo Eu já tive chicrete Que durou sete dias Ai que dojo Ai fubá do céu Geladeira de pobre É um despalpério Não é Na casa dos seis Tem essa geladeira Tá vendo aí Não minta pra mim Eu espero que você tenha Se divertido no vídeo Muito obrigado Por ajudar a fazer esse vídeo Aliás eu já fiz um vídeo aqui Falando como que é o bairro do pobre E como que é a casa do pobre Tem o número um e o número dois Vocês podem dar uma olhada aqui Fubá do céu Mas foi os seis que fizeram também Eu só vim aqui interpretar Me senti a Isadora Regina Quem não tá me perseguindo no Instagram Vá lá e persiga fubá Você vai ajudar a fazer mais vídeos Também dessas coisas Aqui embaixo tem playlist Você tá lotado de vídeo Pra vocês Dê um oiada boba Que você há de gostar Lembre de trazer mais gente Pro canal fubá Oiou o seu lugar dando sopa Assim ó Pegue e faça escrever a força Faz pular pra cima Aqui do lado tem dois vídeos Você assistiu fubá Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá Porque eu adoro saber Que vocês estão sorrindo A geladeira pode estar no tronco Embarrando Mas eu quero tudo ser feliz Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo Tchau fubá